Essa ocasião ali embaixo, tá vendo o dedo engessado também, foi na Itália, foi jogado em caserta com essa fratura aqui em dois lugares. Segundo metacarto da mão direita, mão do arremesso. Quem fraturou a mão sabe que você não consegue nem mexer a mão. Eu fraturei isso daqui numa sexta-feira, viajamos no sábado pra jogar em Monte Catini no domingo. Cheguei lá em Monte Catini, a mão parecia um melão, chata, doendo pra boca, não conseguindo mexer. E aí Oscar, vai jogar? Ah, vai jogar. Começa o jogo, eu escondendo a mão, tentando jogar à esquerda, o time perdendo, atrapalhando o time. Vamos pro vestiário, falei, eu tô atrapalhando o time. Ou eu jogo, ou eu não jogo. Eu sei que a minha mão tá quebrada, que eu vou engessar a mão no outro. Então, o que que eu posso fazer? Se quebrar um pouquinho a mais ou a menos, não vai fazer muita diferença. Mas eu tenho que jogar. Quando começou o segundo tempo, eu pegava a bola só pra arremessar. Dê essa porra que eu ia pegar uma bola e... Aí a bola entraram. Fui metendo bola, fui metendo bola, fui metendo bola... O que que faz a cabeça da gente? Eu fiz 34 pontos com essa mão. Meti a bola decisiva, ganhamos 2 pontos juntos. Voltando pra caseta. Doutor veio com essa radiografia. Falei, Oscar, você não podia nem te jogar. 25 dias de gesso. Agora só de nós, você pode engessar essa porra. Não faltei um treino com gesso. Não vai treinar sozinho, não. Eu treinava com o time. De segunda esquerda. Aí eu sei de esquerda. Acabou os 26 dias. Vou pro hospital, tiro o gesso. Em vez de fazer uma semaninha de fisioterapia com uma bolinha pra começar a escrever como faz todo mundo, saí do hospital direto pro ginásio. Mil arremessos na hora, passou pra essa porra. No outro dia, mais mil, três dias depois ele tava fazendo 45 pontos. Mas eu não tô falando isso, amigo Amaro. Eu preciso. Eu tô falando isso com o seguinte. Hoje, inventaram um negócio chamado ressonância magnética. Alguém deu lugar? Aquele tubo. Você entra dentro e descobre tudo que você tem. Não faço. Não vale a pena. Hoje o atleta, só pra parar de treinar, ele fala Doutor, preciso fazer uma ressonância. Tô com caspa, frieira, ressonância. Aí descobre um monte de merda.